Gente, e a nossa equipe foi conferir aí como que está o funcionamento das câmaras de monitoramento, do sistema de monitoramento que foi instalado aqui em Três Lagos, que foi instalado no batalhão da Polícia Militar e que conta com várias câmaras de monitoramento nas ruas da cidade. E aí, esse sistema está funcionando ou não? Vamos acompanhar a reportagem do Rodrigo Lucas. Criado em 2015, através de um convênio firmado com a Petrobras e o município de Três Lagoas, o sistema de vídeo monitoramento se tornou uma ferramenta importante para auxiliar o trabalho policial. As câmeras instaladas em pontos estratégicos são de alta definição e monitoram toda a área urbana, onde há uma alta concentração de pessoas. De acordo com o subcomandante do 2º Batalhão de Polícia Militar de Três Lagoas, Major Francisco Rogeliano, o sistema funciona integrado entre os policiais, que são responsáveis pelo monitoramento, a Central 190 de Urgência e Emergência e os policiais que estão nas ruas, agilizando assim o desfecho da ocorrência. O vídeo monitoramento faz parte do nosso copom aqui, uma central, onde nós temos diuturnamente dois policiais que trabalham aqui no monitoramento das câmeras, fazendo todo tipo de levantamento. Esse levantamento, quando se faz necessário, por exemplo, o acionamento de alguma viatura, os policiais aqui imediatamente fazem o contato ou diretamente via rádio para a guarnição que está na rua, ou então eles passam o contato aqui para o nosso centro, o copom, para que essa faça o cadastro da ocorrência, o levantamento dos dados e já repasse para as viaturas que estão na área. É importante ressaltar esse trabalho em conjunto, para que o crime esteja solucionado o mais rápido possível. Exatamente. Há essa integração entre os policiais aqui do monitoramento, a nossa Central 190 e as viaturas de área, essa integração se faz necessária para que a gente possa oferecer um serviço, uma resposta, uma pronta resposta o mais rápido possível. O vídeo monitoramento é uma ferramenta importante no combate aos furtos e roubos na cidade. Ao todo são 36 câmeras de alta resolução, distribuídas na área central e também em vários bairros da cidade. Tudo isso para garantir a segurança do cidadão que precisa e necessita trafegar por esses pontos monitorados. E por falar em resultados, o Luiz Carlos tem 25 anos de polícia e atua como responsável pelo monitoramento no batalhão. Ele conta que quando atuava no patrulhamento ostensivo nas ruas de Três Lagoas, o vídeo monitoramento foi fundamental para uma prisão de um receptador de produtos furtados. Na ocasião, o operador estava aqui, a equipe estava aqui monitorando, como a gente está aqui hoje. E esse operador flagrou em uma das suas câmeras uma atividade que chamou a atenção dele, que poderia ser um crime. E na ocasião ele voltou sua atenção totalmente para aquela situação, perdeu um tempo, vamos dizer assim, abriu uma aspas, porque a partir desse momento ele tem que voltar totalmente para aquela situação, para pegar os detalhes. E ele, quando ele teve a certeza de que realmente ali estava havendo um crime, uma situação flagrancial ali, porque ele viu, segundo ele na época, ele viu pessoas chegando e saindo dali com uma faixa de tempo bem pequena, ele até suspeitou que poderia ser tráfico de droga naquela situação. Mas que na realidade culminou com uma receptação. Segundo ele, a tecnologia veio para ajudar o trabalho policial na elucidação de crimes como furtos e roubos nas áreas onde estão instaladas as câmeras de segurança. Graças a essa tecnologia que é muito boa, é bem avançada aqui das câmeras, ele pode aproximar ao máximo, acho que vocês fizeram a gravação, deu para ver aí que a potência, o alcance das câmeras é muito bom. Então, ele pôde até naquele momento trazer a imagem bem para próximo e fazer um recorte do rosto, da face daquele indivíduo, onde mandou para mim e ele não reconheceu o indivíduo, porque cada um tem o seu conhecimento. E como eu conheço bem o nosso meio policial, o tempo de serviço nos dá essa experiência. Eu conheço bastante pessoas praticando de crimes aqui. Na hora eu vi a pessoa, reconheci e falei, realmente, isso é fulano, checa para a gente. Aí você vê a abrangência, aí o operador já abriu, checou, olhou, falou assim, olha, ele está com o mandato de prisão, é aberto, está evadido do sistema prisional e tal. Enfim, de uma situação de monitoramento, nós obtivemos êxito em recuperar objetos furtados que foram receptados por ele. Ele estava evadido do sistema prisional, foi preso, já cumprimos o mandato de prisão, de evasão. Então, recuperamos vários bens, foram vários mesmo, viu? Tinha muita coisa receptada lá. Não consigo dizer para você tudo, mas tinha muita coisa. Então, ou seja, no famoso ditado, matamos dois coelhos numa paulada só. Tudo graças ao monitoramento aqui e essa coesão entre monitoramento, copom e guarnições de rádio e patrulhamento na rua.